Oi gente, a gente está de volta aí com o canal Nós, nova temporada e hoje para falar de um assunto sério. A gente está em tempo de emergência, em tempos de pandemia e a gente queria trazer, apesar de tanta informação já sobre o coronavírus, o que é que a filosofia pode contribuir para essa discussão. Essa ideia então do nosso vídeo, pensar também como esse momento de coronavírus levanta novas ideias, novas reflexões. Acompanhe aí e siga o nosso vídeo. Para vocês terem ideia, o coronavírus surgiu muito provavelmente de uma antiga unidade de conservação na China e essa unidade de conservação foi destruída, foi autorizada a ser destruída, ou seja, passou a ser acessível a qualquer pessoa e foi justamente lá onde as pessoas começaram a manusear animais silvestres e muito provavelmente o vírus veio daí. A gente sabe que a maior parte dos vírus vem dos animais, alguns ficam famosos por isso, a gripe aviária, a gripe suína. Isso mostra que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente ouve pessoas que não têm uma base científica muito interessante para esse debate. A gente percebe, por exemplo, no Brasil agora essa moda terraplanista, essas coisas muito exóticas do ponto de vista científico, pondo em questão coisas muito óbvias, que vão desde o conhecimento global à ideia que a terra plana, parece coisas diferentes, mas são coisas que se ligam a uma atitude não científica. E a filosofia sempre teve esse muito cuidado, a filosofia sempre teve de estabelecer verdades que possam ser de alguma forma comprovadas, ou seja, minimamente passíveis de uma discussão pública. Então a ciência, obviamente, nunca vai ser o monopólio da verdade, ela está longe de ser o monopólio da verdade, ela não é o monopólio nunca da verdade, mas ela tem que trazer coisas interessantes para a gente e, no final de contas, é a ciência que a gente vai recorrer para fazer a vacina. É a ciência que a gente vai recorrer para ter medidas preventivas, como essa que estamos vendo aqui, cada um aqui separado, eu prefiro estar no sofá, mas paciência, a gente está aqui separando uns de outros, por causa do que a ciência nos disse. Não é porque um guru falou isso para a gente, não é porque um presidente da república disse que a gente está sendo histérico ou algo do gênero. A gente está fazendo isso porque a gente ouviu e lê a ciência e a filosofia não pode estar indiferente do que a ciência diz. Eu só queria ressaltar alguns aspectos, alguns elementos que já estavam em presente na tua fala, Érico. Claro, a gente vai viver em momentos muito difíceis, estamos diante de uma pandemia, mas, olha só, talvez o coronavírus acabe sendo a cura, ao menos para uma outra epidemia que a gente vivia, que é uma epidemia de desinformação. Vê só, desde ao menos 2016, com a vitória de Trump, a questão toda do Cambridge Analytics, Steve Bannon, esse tipo de campanha de desinformação foi espalhada pelo mundo inteiro. E o que o coronavírus tem de realmente novo? A concretude, a presença efetiva de um problema, as pessoas estão morrendo, as pessoas precisam ficar em casa, ela acaba sendo um contraponto, é como se o coronavírus estivesse puxando as pessoas para uma realidade muito concreta. E aí as teorias da conspiração não estão funcionando mais, veja que coisa interessante, né? Até tentou-se, assim, de início, Bolsonaro chegou a falar de uma histeria coletiva, havia, dizia-se que circulava em Brasília, uma teoria da conspiração, dizendo que a China criou de propósito o coronavírus, porque teria efeitos interessantes no mercado, e isso está simplesmente se dissolvendo. E aí o governo vai enfrentar um problema que ele não enfrentou ainda, ele precisa saber gerir bem, não criar caos. Os ministérios eram ministérios criadores de caos, criadores de caos na educação, criadores de caos no meio ambiente, e agora ele vai ter que resolver problemas. Por sorte, a gente tem o ministro da Saúde, que é uma pessoa razoavelmente sensata, mas o governo federal, quer dizer, o presidente da República não está ajudando o ministro da Saúde. Então, a gente está colocando diante, quer dizer, o mundo está colocando diante dos governos um problema muito concreto, que, na verdade, vai, talvez, espero que isso aconteça, fazer desmoronar esse tipo de política que está fazendo tanto sucesso nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo inteiro. Talvez uma ameaça ainda maior do que uma epidemia como o coronavírus. É, mas é muito importante, só queria ressaltar um ponto que a Mari colocou muito belamente, que é também o fato de que a gente vive um sistema global. Então, não adianta apenas um país cuidar das infraestruturas ecológicas e o outro não cuidar. Não tem sentido aquela ideia liberal, Felipe, de mercado e carbono, ou seja, eu tenho uma poluição que pode chegar até esse patamar, os países que já têm dinheiro, eles compram, diríamos assim, a cota de poluição dos países que não têm dinheiro e continuam com o almoço. A gente não tem mais esse direito. A questão ecológica é uma questão global e isso está sendo escancarado com o coronavírus. Países não só contatem, mas eles vão se cooperar. Isso não cabe no discurso liberal. É, eu acho que o coronavírus, pelo que a gente está vendo, tem deixado uma lição que eu acho bem importante a partir do que vocês estão trazendo. Tem uma história, um fato que aconteceu, que eu acho que é quase uma anedota, mas exprime bem isso. Vocês viram dessa notícia de que um dia depois da primeira morte anunciada nos Estados Unidos, o coronavírus, aí dois irmãos pegaram sua SUV e foram atravessando quase 3 mil quilômetros, comprando todo o álcool em gel desinfetante para as mãos disponível que eles encontravam pelo caminho. Aí no dia seguinte, quando começou depois a pandemia, eles venderam o preço exorbitante, colocaram para anunciar na Amazon e no eBay. O trágico e o rosto da história é que quanto mais pessoas precisassem, quanto mais pessoas estivessem morrendo, quanto mais crescesse a pandemia, mais eles estavam lucrando. O problema é que quando a gente fala assim, ah, mas são egoístas, como é que pode ser um absurdo e tal, mas do ponto de vista do mercado, da lógica econômica... Não existe uma moralidade intrínseca, quer dizer, você não pode fazer um julgamento de dizer, ah, esses egoístas, essa é a lógica de pensar. Oferta e demanda, eles vendem pelo preço que quiserem, compra quem tem dinheiro. No final das contas, eu acho que o coronavírus está mostrando, vocês tocaram dois pontos aí, um da ciência, um da mídia, quer dizer, contra um discurso de descrédito das instituições, de terraplanismo, de guru, de fake news, como isso passou a se colocar contra um discurso de defesa das instituições. Então, eu acho que, no fundo, a pandemia está apontando para a importância do público, de como um político, ele tem uma ação que não se resolve a partir de uma espécie de selva do auto-interesse, como é no mercado. Então, você tem uma defesa, em última análise, do Estado, que é hoje que vai resolver as coisas. Bom, estatizar os hospitais privados. Na Espanha, já que foi uma estatização da decisão de estatização dos hospitais, por quê? Um discurso de saúde pública universal, que é a bandeira de Sanders, é um discurso que ganha uma relevância absurda, porque é evidente que, num caso como esse, não pode só se salvar, só quem pode pagar. Quem tem dinheiro para ir para um leito. Então, você tem um discurso de defesa do político, enquanto aqui, no Brasil, além de só do Bolsonaro ter cumprimentado o pessoal, que foi um escárnio até, estava o presidente da Anvisa também lá, junto com o Bolsonaro. Então, assim, o ministro da Saúde é o resquício de razoabilidade nessa história, mas até o presidente da Anvisa estava lá cumprimentando com ele. Então, assim, no fundo, quem está vendo a gravidade, ou seja, a partir de dados científicos, a partir de recomendação do que a ciência está dizendo, a partir de informações, sérias, que a gente encontra na mídia, não é em corrente do WhatsApp, está vendo a gravidade da história. Então, assim, eu acho que se a gente se desprende das instituições que estavam sendo fragilizadas, atacadas, outra coisa, pesquisa. Quem paga é, quem faz investimento público em pesquisa é o Estado. 95% das pesquisas no Brasil são feitas em universidades públicas. Então, assim, isso que também passou a ser motivo de piada do ministro da Educação, tudo isso está vendo o preço que a gente está pagando, ou seja, não valorizar isso. E o fato de ser pandemia, é importante notar o quê? Que todo mundo está passivo de pegar. Embora, claro, quem vai sofrer mais são as vidas precarizadas, são as vidas que são vulnerabilizadas pelas questões sociais, a pandemia é, diríamos assim, mais expansiva, no ponto de vista que qualquer pessoa pode ter contágio. Ou seja, é importante perceber que nossa ação tem que ser em rede, coletiva. Uma solução individual para um caso como esse é impossível. Não tem, você pode comprar todo o álcool do mundo, mas se todo mundo estiver contaminado, você vai se contaminar mais tarde ou mais tarde. não tem esse tipo de controle, as pessoas imaginam, a não ser que tenha uma ação social, política e das instituições, e consequentemente do Estado. E ainda, só finalizando essa questão da mídia que o Felipe ressaltou, é curioso que a estratégia mudou um pouquinho. As pessoas parecem que não estão mordendo mais a isca da desinformação. Bolsonaro, ele tende a puxar as pessoas para o Twitter e para a rede social para publicar aqueles vídeos cheios de maluquices. Eu escutei uma fala recente de Rodrigo Maia, que querendo ou não está agindo de uma maneira sensata e preocupada com a gestão, a estratégia é não vamos mais morder a risca, não vamos mais responder a essas teorias da conspiração, que é aumentar ainda, aumentar o tamanho delas, como a bola de neve. Vamos somente agir com sensatez e usar os meios de comunicação oficiais, usar a mídia oficial. Quer dizer, vamos trazer a discussão para o público e tirar a discussão também desse veículo que vem dominando a mentalidade dos brasileiros do mundo, dos norte-americanos, que é um WhatsApp e rede social de uma maneira desenfreada. Espero que as pessoas deixem de confiar nessas loucuras que estão aparecendo nas redes sociais. Tem um ponto que eu acho bem importante também, que é o recorte socioeconômico. Há uma fragilização, quer dizer, é evidente que o vírus, ele se falou que ele era democrático porque ele não escolhe quem ele infecta, etc. Mas a exposição e a circulação das pessoas, isso não está dividido igualmente entre a sociedade. Existem hoje, casos como no Brasil, onde você tem uma política de proteção social muito frágil, é evidente que muitos estão bem mais expostos ao vírus. E isso provavelmente, ao vírus, isso vai, vai, tende a aumentar. Então, pessoas que, a gente viu casos de, inicialmente foi quem veio da Europa, quem tinha uma condição social que poderia viajar, voltar, mas é muito preocupante quando isso chegar em população de baixa renda, que é altamente fragilizada, e que não tem essa espécie do privilégio da quarentena. Então, uma quarentena sem ônus, ela é um privilégio para muita gente. Até circulou na rede social, né? Não romantize a quarentena, né? Romantizar a quarentena é privilégio de classe. Eu acho isso uma coisa importante porque tem pessoas que estão mais vulneráveis que outras, porque são pessoas que simplesmente não podem parar de trabalhar. São pessoas que precisam, de alguma forma, de algum sustento. São pessoas que vão estar saindo de casa, vão estar gente que vai estar exposta ao metrô, a estar pegando ônibus. E, assim, eu acho que esse risco que a gente ainda não está vendo no Brasil, ele é iminente. Isso é claro. Eu acho que é importante perceber que a informalidade do emprego, aquela coisa da uberização, que a gente já conversou sobre isso, e vai ser um tema que certamente o nosso canal vai trabalhar, isso é exposto de forma radical, porque as pessoas vão recorrer a quem? Quem vai pagar essas pessoas que não vão poder estar atendendo as pessoas no Uber? Quem vai pagar essas pessoas que não vão estar podendo levar comida para as pessoas? Quem vai pagar essas pessoas? As pessoas vão se prever como. Ou seja, a pandemia também mostra uma vulnerabilização também desse trabalho que já é precarizado. E acentua a importância do sistema único de saúde, o nosso chamado SUS. Ou seja, imagina, a gente estaria fazendo um movimento que a França está fazendo, que a Itália já fez, e outros países estão fazendo, que é a Espanha, como o Felipe falou. Que é destatizar o privado. Por quê? Porque ele não dá conta ter que ser um sistema de saúde único e ampliado. Essa defesa do SUS nunca foi tão importante. Porque as pessoas mais pobres, elas já não vão ter eleitos se a gente não tiver o hospital público de qualidade. A pandemia, ela torna aguda um problema que já, por assim dizer, permite uma expressão, edêmico. É um problema edêmico do capitalismo. É um problema que está intrínseco ao capitalismo. Então a pandemia vai radicalizar isso. E isso que é a pior forma de aprender é uma crise assim, descomunal como essa, mas tanto mais que a gente aprende alguma coisa, né? E percebe, Érico, que isso desmonta o argumento hiperliberal já ultrapassado pelos próprios liberais de Guedes, que na verdade é um argumento unidimensional. A gente via todos, muita gente repetindo, ah, tudo bem que a gente tenha um péssimo ministro da saúde, um péssimo ministro da educação, desde que tenhamos Guedes, que vai sustentar a questão da economia. Quando até mesmo economistas liberais dizem, olha, existe uma relação entre economia e instituições, existe uma relação entre economia e meio ambiente. Você não pode fazer o que o ministro do meio ambiente vinha fazendo com o meio ambiente sem haver consequências econômicas. Desde confiabilidade, desde desmonte de pactos ambientais, como consequências claras, como você explicou no começo, com relação ao meio ambiente. Você não pode desmontar a universidade sem que haja consequências econômicas também. As coisas estão interligadas. Não, Guedes parou na década de 70. Parou. Trump fez um tweet muito bom, quando ele vetou o acesso à União Europeia. Aí ele postou, logo em seguida, deu uma declaração nacional e tal, ele disse, não se preocupe que teremos impacto zero na economia, porque eu só estou proibindo circulação de pessoas e não de bens. Você achar que você vetar, a entrada, a entrada, a entrada das fronteiras nacionais, que isso não tem impacto econômico, isso assim, é de uma ingenuidade tão absurda. Mas aí eu acho que dá para pensar essa explicação. No Brasil, a classe média brasileira vem cada vez mais investindo na Bolsa, conversando com consultores financeiros. E aí eu acho que criou uma ideia bastante difundida de que economia é compreender mercado financeiro, com aquela visão de consultor de curto prazo. E é isso que... E agora a gente tem especialistas em economia enquanto a parte da classe média brasileira, né? E, na verdade, essas pessoas conversam com consultores financeiros e esqueceram de conversar com verdadeiros economistas, que estão olhando para essas outras variáveis que os consultores financeiros ignoram. Então a gente tem uma produção de uma classe média que pensa a economia de maneira extremamente unidimensional, equivocada e voltada para si. Só um negócio que eu acho importante, só para reparar um pouco o que o Mário falou da economia, lembremos que o do Prêmio Nobel foi para os estudos econômicos que trabalhavam a desigualdade. Ah, sim! Isso! É central! A ONU e o FMI mudaram de ideia sobre isso há anos. Paulo Guedes está ignorando a OCDE e o FMI. Para anos, de algum tempo para cá, a desigualdade passou a ser central. E é por isso que o coronavírus está surgindo numa área de pobreza, mas que é de conservação. E também foi a própria área, que vocês não tinham dinheiro, etc. E começar a desigualdade mais se vestes está ligado diretamente à pobreza. Ou seja, a desigualdade gera pandemias. Como é isso que a gente está vendo. Eu estou bem preocupado realmente com o impacto que isso pode causar em populações de baixa renda e pessoas que estão vulneráveis, sem direito algum, como o processo de liberalização do trabalho. Porque nessas horas, o que acontece? Você não pode ficar em casa. Tem um amigo meu, da periferia de São Paulo, que perguntou para a mãe dele o que é que mudou a vida dela na quarentena. Ela disse que mudou porque eu agora estou andando 5 quilômetros do trabalho porque eu não quero pegar a metrô. E ela não pode ficar em casa. Ela vai ter que ir andando para o trabalho. Então, assim, o impacto de como a quarentena repercute de maneira diferente, justamente com o impacto mais sério em pessoas mais vulneráveis, isso pode ser catastrófico. a curto prazo aqui no Brasil, onde tem muita gente que está completamente descoberto de sobrevivência. Eu acho que tem uma outra lição também em relação a isso que vocês falaram, o Mário até topou nisso, que essa importância, eu acho, do Estado, e evidentemente não o mercado como forma de enfrentar problemas como esse, eu acho que se impõe até para além de fronteiras nacionais. Então, assim, como vocês colocaram, agenda ambiental ou problema de pandemia é algo que tem que se resolver em nível global. Então, eu acho que essa perspectiva transnacional ela vai ser, inclusive, politicamente, uma forma de enfrentar agendas que não são, os impactos não são mais nacionalmente situados. É, e percebam, nós não estamos sendo aqui comunistas necessariamente. Talvez, veja, a gente só está dizendo, é importante ler economistas mais atualizados que Guedes, é importante voltar a ler figuras como Keynes, por exemplo. Quem quiser ler a Marx, ler a Adam Smith, mas não precisamos ficar somente repetindo aquele mantra de Guedes, né? Eu vi os indígenas também, acho que os povos indígenas, os filóssos indígenas têm me ensinado bastante, né? É importante que você tem que cuidar que não existe crescimento sustentável, a gente tem que repensar o modelo do crescimento. Crescimento sustentável é uma falácia. Então, o que a gente está percebendo é que, outro detalhe importante é que essas gripes, elas vêm em países ricos também. Ou seja, a China é uma potência mundial, entende assim? E é claro que eles não queriam essa teoria conspiracional nunca dizer que eles fizeram propósito, é surreal, mas eles tiveram um baque econômico. O que é importante perceber é que a gente tem que ter uma ação global e também dentro dos países, como o nosso país, que tem muitos indígenas ainda, respeitar esses povos e não acabar com as reservas indígenas. Que é a mesma lógica de quebrar uma reserva de conservação, é quebrar as reservas indígenas. A gente tem que preservar, mas não é porque tem um supanda lendo fofinho, não. É porque isso faz bem a gente, nós humanos, compomos com o planeta uma terra só, uma casa só. E mesmo essa perspectiva liberal, eu acho que os liberais esquecem que Adam Smith, para defender o livro do mercado, ele escreve um outro livro, chamado Teoria dos Sentimentos Morais, como base da ação do livro do mercado, dizendo, olha, existe afeto, sentimentos como empatia, como solidariedade, que são pressupostos para o livro do mercado. Então, se a gente, eu acho que o que a gente está trazendo, e que a gente compartilha um pouco, é que é impossível, e eu acho que uma defesa como mais mercado, menos Estado, traz um risco enorme para a gente conseguir enfrentar problemas como esse. A gente não vai conseguir enfrentar agora. Eu acho que uma última coisa disso que a gente está trazendo, eu acho que por um lado, tem uma defesa do que a gente pode pensar institucionalmente, como a gente tem falado, eu chamaria isso aqui de um modelo mais vertical de ação, que é aquilo que vem do Estado, de uma proteção social, políticas públicas, defesa de uma saúde pública, etc. E eu acho que vocês apontaram também para isso, tem uma perspectiva mais horizontal, digamos assim, do que a gente pode fazer enquanto sociedade. Eu acho que tem medidas a curto prazo, como por exemplo, de valorizar o comércio local, como realmente levar sério a quarentena, de não sair de casa, justamente para proteger aquela faixa que é realmente mais vulnerável, enfim, incentivar formas econômicas daqueles que, por exemplo, uma diarista que não pode pagar, que não pode estar aqui, de manter uma contribuição, pensar realmente naquelas pessoas que, a curto prazo, vão estar numa situação de vulnerabilidade extrema, talvez sequer ter condições de comer, de sobrevivência. Tem uma outra coisa que talvez o coronavírus seja capaz de nos curar, ele pode nos curar da nossa obsessão com a ideia de que nós não estamos ligados a outras pessoas. Nós somos profundamente interconectados, o coronavírus está mostrando isso pra gente. O holismo é essencial, do que eu falei no livro. O holismo é essencial. Nós somos a existência interligada, interlaçada, um descansado. É isso que eu quis trazer da solidariedade, que eu acho que é aquilo que a gente pode fazer. porque tem uma dimensão que compete ao Estado, mas a gente pode pensar também o que é que cabe a nós e é isso. O fato de que a gente está vivendo junto com os outros e uma pandemia eu acho muito interessante como isso apontou não só um efeito de medo, de paranoia, mas um efeito de solidariedade. De a gente perceber que a gente vive num mundo interconectado com outras pessoas. Eu acho isso fundamental. Então é isso, gente. sigam o canal, se inscrevam, curtam, façam comentários, podem fazer críticas, mas façam fofinhas porque o nosso coração dói. Mas sigam. Então, gente, é isso aí. Sigam o canal, curtam o sininho, curtam, eu não sei, enfim...